Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo pra você, um aviso antes, se você quer saber o que você pode fazer com 200 dólares na Black Friday, aproveita, porque no final do vídeo eu tenho essas dicas pra você poder gastar 200 dólares e ainda ter o cashback de acordo com o dólar do dia, a gente tem uma promoção bem bacana da Nomad pra você ter parte desse dinheiro de volta pra você, então fica comigo até o final do vídeo que eu conto tudo e te explico como é que isso vai funcionar, tá? Então tá. Vamos pro assunto do vídeo que é o seguinte, gente, a gente tá entrando agora na penúltima semana, porque semana que vem ainda tem, novembro tem dia até a terça-feira, então praticamente é a última semana do mês de novembro e ainda não temos absolutamente nada definido, na agenda do Senado a gente sabe que existe, vão começar as discussões, mas no final de semana a gente teve vários debates em todas as emissoras de televisão, falando justamente o que pode acontecer na semana que vem com o Build Back Better no Senado. Na pior das hipóteses, o que a gente tem é justamente a Kirsten Sinema, eventualmente, jogando água na fervura, porque mais uma vez a Kirsten Sinema fez questão de virar público pra dizer que ainda não apoia 100% das coisas que estão ali no Build Back Better, porém ela apoia a imigração sim e apoia também outros pontos favoráveis. Depois mudou de ideia e disse que não, que ela está de acordo com o que os democratas disseram e por aí vai. A menina muda mais de opinião do que... como é que eu posso dizer pra você, né? Muda mais de opinião do que aquele pessoal que participa do programa da Tata Werneck, quando ela faz aquele joguinho que bate o sininho lá e tem que mudar de opinião, né? Pois é, difícil. E o Joe Manchin já falou que não vai aprovar, ele acha que a imigração não cabe na questão do Build Back Better e ele também disse que tem muitas coisas que ainda precisam ser acertadas e discutidas, porém continuamos ainda com uma informação que eu acho que de repente pode valer, que é justamente a gente ter essa votação e eles mudaram a data de novo. Até agora no Thanksgiving, dá pra você acreditar nisso? Thanksgiving, pra quem não sabe, é na próxima quinta-feira, meu amigo. Exatamente, aí na sexta tem Black Friday. Na quinta-feira tem Thanksgiving, na sexta-feira Black Friday e a gente tem um adiantamento. Eu não sei se eles estão querendo justamente dizer algo que a gente sabe que não vai ser possível só pra enganar a torcida ou se realmente eles vão fazer essa votação até o Thanksgiving porque eles têm um problema maior na primeira semana de dezembro que é a questão do orçamento. Então, nessa agenda louca que tá por aí, a gente realmente não sabe como é que vai ser a votação disso. Paulo, mas você sempre falando da mesma coisa o tempo todo. Não, na realidade eu tô tentando atualizar você que tá em casa sobre essa situação, tem muita gente querendo saber o que vai acontecer. Sobre os números, se por um acaso o plano C for aprovado, inclusive passar pela Elizabeth, que existe essa possibilidade, já estão aventando essa possibilidade porque me parece que eles estão escrevendo exatamente aquilo que a Elizabeth quer, pode ter alguma alteraçãozinha ali ou aqui, mas não vai haver um impacto tão grande como o A e o B, por exemplo, mas vai poder beneficiar até 7 milhões de imigrantes, o que é bastante se a gente for pensar. É muita gente. E também vai acabar beneficiando muita gente que tá com seus processos de legalização parados porque eles vão retomar os green cards que foram perdidos lá atrás e é muita coisa. Isso vai acabar fazendo com que os processos andem mais rápido. Se por um acaso acontecer tudo isso até o Thanksgiving, puxa, graças a Deus. Se não acontecer até o Thanksgiving, a gente vai ter uma situação que é o Build Back Better vai ser colocado em segundo plano, vem o orçamento primeiro pra daí, depois do orçamento, depois do dia 3, passar pra aquele prazo que a gente já tinha falado que seria na última semana antes do Natal, que daí seria a segunda semana de dezembro. Então a gente tem que, de qualquer forma, ficar acompanhando. E é o que eu tenho feito todos os dias acompanhando como é que anda a agenda do Senado, como é que anda a agenda da Câmara. Eu sei que vários deputados que aprovaram já estão de conversa com os senadores pra poder agilizar essa votação, existe também os deputados que são mais progressistas, que querem que os senadores progressistas também apoiem as mesmas coisas e tem muita gente fazendo campanha dizendo que estão entregando muito pouco pra imigração, tá? E essa questão de entregar muito pouco pra imigração, não é porque a gente teria essa data, não é porque a gente teria apenas 6 milhões, não é isso? É porque a data de 2011, tá todo mundo reclamando disso, que o ideal era colocar um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais à frente, pra poder ajudar também outras pessoas que ajudaram na pandemia. Seria uma forma, uma retribuição de ter os essential workers de volta nessa conversa e com a garantia de que eles não vão ser deportados, de que eles não vão ter nenhum tipo de problema com a imigração e assim por diante. Nem todo mundo seria elegível, mas a gente teria uma grande quantidade de pessoas que teriam ainda esse critério de elegibilidade como sendo essential worker. existe uma ala de deputados conversando a respeito disso, uma ala de senadores progressistas também conversando a respeito disso, então é bom a gente ficar de olho. Dick Durbin principalmente é uma das pessoas que estão, que tá levando isso adiante. Tá, deixa eu falar pra você uma coisa que eu acho que é muito importante e vale a pena a gente entender. Estão inventando algumas histórias, tem muita fake news bombando por aí, o pessoal tá tentando levantar uma coisa ou outra. Primeiro, eu ouvi essa semana sobre a questão da Kamala Harris ser retirada do cargo. Isso é fake news, isso não é verdade, não tem absolutamente nenhum pensamento a respeito disso. Existe sim uma satisfação por parte do governo sobre o trabalho da Kamala Harris, é que muita coisa não deu pra ser feita ainda. A Kamala Harris promete ainda que vai ter uma virada nisso tudo, é claro que ela não disse exatamente isso, mas ela tem muitas coisas pra serem cumpridas, foi o que ela disse no final de semana, enquanto ela estava como presidente dos Estados Unidos, né? Isso foi na sexta-feira, se eu não me engano. E aí a gente sabe que tem uma outra fake news, que é a volta do Donald Trump ao poder. Isso não vai acontecer, tá gente? Para, não vai acontecer absolutamente nada com o Donald Trump, eu acho que ele não sai nem pra síndico do prédio, porque tá difícil, tá muito difícil. Outra fake news que surgiu foi justamente que, depois que aconteceu com o Kyle Rittenhouse, vão liberar armas pra todos os estados. Na realidade, a arma já é liberada na maioria dos estados mesmo, por conta da própria Constituição que autoriza. Mas você que é imigrante, você precisa se informar, porque nem todo detentor do visto F1 pode se armar. Aqui no estado de Utah existe sim a possibilidade de você pegar, e são tipos específicos de armas pra você poder usar, né? E eu realmente não entendo absolutamente nada sobre isso, e prefiro nem me meter nessa história. Eu sou um cidadão que nunca vai se armar, pode acontecer o que for. Não, não vou, não faz parte da minha vida, só que tem muita gente equivocada se aproveitando dessa situação, pra poder, sabe, vender a história de que todo mundo tem que ter uma arma, então você vai lá e compra uma arma, e de repente você nem pode usar a arma, e você tá com essa arma, e você vai se ferrar depois numa situação de legalização. É quem avisa amigo é. Acho que o pior é isso. Falando sobre a questão dos consulados, muita gente também, outra fake news, ficam falando, ah, porque tão negando todo mundo. Mentira, não tão negando todo mundo não, tá gente? Muito pelo contrário. Tem muita gente sendo aprovada, sim, com visto de turismo, e muita gente sendo aprovada com visto de estudante, só que cada um tem que ir lá defender a sua vida, e deixar lá o seu propósito, né? Explicar exatamente o seu propósito. Se é turista, é turista, se é estudante, é estudante, né, meu amigo? Não dá também pra pessoa que não tem dinheiro, não tem um perfil certo, não tem uma história na realidade, porque nem sempre dinheiro é tudo nesses perfis, você ir lá tentar o seu visto. Não dá. Então, e parem de fake news, parem de ouvir bobagem por aí, dizendo que não tem data, que tão negando porque tem um monte de brasileiro ficando, não tem nada disso. Então, vão acabar com o turismo dos brasileiros, é isso? Não, não vão acabar. Só demonstra que você realmente é turista, é isso que você tem que fazer, é assim que tem que funcionar. A novidade maior é que a gente vai aumentar o nosso time de atendimento na PJ, e aí você vai conseguir ter o seu atendimento mais rápido e muito mais eficiente, a gente tem levantado isso ao longo desse ano. O nosso maior problema era justamente não dar conta dessa quantidade, e agora com a volta do turismo aumentou muito, muito mesmo a demanda, e a gente está acomodando mais pessoas para poder atender você com maior conforto e segurança. Assim, vai poder falar comigo, vai fazer a sua videoconferência comigo, vai ser muito legal mesmo lá na PJ Visa. O recadinho que eu dei no começo do vídeo, vou falar hoje para você sobre o que você pode fazer com 200 dólares. Antes de te mostrar algumas ofertas que eu acho que é sensacional, tem um cupom novo que está aparecendo na sua tela aí, que é o paulosergiobf, que é o cupom da Black Friday. Se você está abrindo a sua conta agora, que ainda dá tempo, você vai ganhar os 15 dólares para você, quando você fizer essa primeira remessa, que pode ser essa remessa de 200 dólares, que seria o... como é que eu posso dizer assim, a regra oficial para você poder fazer compras na Black Friday com o dólar de 2019. E o que vai acontecer vai ser o seguinte, você fez a compra em sites americanos, comprou tudo bonitinho, vai aparecer lá no seu extrato que você fez essa compra, a Nomad vai te dar o cashback da diferença entre o dólar do dia com o dólar de 2019. Olha só que legal, muito bacana mesmo, não tem outra, é só ali. Paulo, mas como que eu faço pagamento porque eu não recebi o meu cartão ainda? Você vai ter o seu cartão virtual lá na sua conta, no seu aplicativo, e com esse cartão você consegue fazer o pagamento nos sites, o que é sensacional. Se você por um acaso já recebeu o seu cartão, você pode usar o seu cartão físico para isso. Se por um acaso você acabou de abrir, ainda não liberaram, dá uma olhada para ver se teve algum problema com o seu documento, com o seu vídeo que você gravou, tudo isso é muito importante, tá? E aí o que a gente tem que ver é justamente essa situação, você tem que gravar o vídeo de novo, você tem que mandar a foto do documento de novo, e dá uma agilizada, conversa com o pessoal lá que eles vão agilizar para liberar, é no máximo 48 horas para liberar. E olha, já está valendo quem está fazendo compra de hoje, dia 22, até a Cyber Monday, até a próxima segunda, dia 29. Você pode comprar com esses 200 dólares o que você quiser na Cyber Monday, e aí você vai conseguir justamente, né, ter esse cashback de volta com essa diferença do dólar. Para saber mais, tem um site que está aparecendo na sua tela, que tem todas as informações sobre a Black Friday da Nômade, que já começou. É o TBT da Black Friday, é o TBT da Nômade para essa Black Friday que é simplesmente incrível. Agora vamos dar uma olhada, então, em umas ofertas que a gente vê por aí, que eu acho que pode ser sensacional para você gastar o seu dinheiro. São dicas importantes de sites que realmente a gente assina embaixo para você ter a chance de ganhar, de ganhar o teu cashback, gastar, ganhar o teu cashback e ainda comprar coisas com preço bacana. Amazon você vai poder comprar, por exemplo, esse robozinho aqui que limpa o chão, está por 179, quer dizer, você tem 200 dólares para gastar. De 274, ele está por 179, é um best seller da Amazon, a marca dele que é esse iRobot, que você viu, ele é muito bom mesmo, conhecido, daí você pode ver, você pode controlar ele pelo celular, enfim, é algo que realmente vale a pena, se você ver aqui, tem o Roomba 694 por 179, o 692 está por 1,99 e esse aqui é o que lava, é o que passa o pano também, esse sai por 1,69, mas o melhor negócio mesmo agora para Black Friday é esse de 179, que é o robozinho aqui, o iRobot Roomba de 694, ele tem essa conectividade para o Wi-Fi, e é um aspirador, e ele faz tudo sozinho, esse aqui eu recomendo, acho que vale a pena, imagina só, se você tem os 200 dólares para gastar, nesse caso aqui, você já tem um produto só que já, e ainda te sobra, ainda te sobra de 179, ainda te sobra 20 dólares de lambuja, e você ainda vai ter o cashback da Nomad, porque você vai pagar o valor do dólar do dia menos o valor do dólar lá de 2019, espero que você tenha gostado da dica de hoje, então aproveita, espero que você tenha gostado do vídeo também, vamos continuar esperando, vamos continuar na esperança que eu acho que é o melhor que a gente pode fazer agora, que você tenha um restinho de segunda-feira, de terça-feira, de quarta-feira, que tenha uma semana abençoada, como a minha tem sido, como eu espero que muita gente que me assiste também, tem sido, é muito importante mesmo a gente continuar acreditando e se apegar em alguma coisa que realmente traz pra gente essa esperança que algo de bom vai acontecer, eu já falei desde o começo que é isso que eu acredito e é isso que eu acho que vai realmente acontecer, alguma coisa boa pro imigrante vai ser feita, porque de uma forma ou de outra eles precisam salvar essa gestão agora, esse governo também da forma como está indo, à noite eu te vejo lá no USBR News, que é o meu jornal diário, a partir das oito e meia da noite, horário de Nova York, que está lá na USBR TV, obrigado mais uma vez pela sua audiência, pra você que está aqui sempre comigo, um beijo no seu coração, fique bem, que Deus abençoe você e toda a sua família, até o próximo vídeo, tchau.